Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o suposto vazamento de informações e da sinopse da tão aguardada série de Resident Evil, que está sendo produzida pela Netflix. Vocês conferem tudo isso agora! Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. A Netflix tem um portal chamado Netflix Media Center, que é um portal de comunicação onde eles postam trailers, sinopses e muitas informações para que os veículos de imprensa e os veículos de comunicação façam a divulgação dos lançamentos da Netflix. E o site Resident Evil Database, navegando nesse site, conseguiu descobrir mais informações sobre a série Resident Evil, que há mais ou menos um ano foi anunciado que a Netflix estaria produzindo. Eles acabaram descobrindo a sinopse do filme, o tempo de duração e a quantidade de episódios dessa série. Após essa informação surgir na imprensa, muitos canais e muitos veículos de comunicação do mundo inteiro começaram a bombardear a Netflix para confirmar essas informações. E logo em seguida, a Netflix Brasil retirou do ar essa sinopse. O site Resident Evil Database postou uma nota informando de que eles entraram sim em contato com a Netflix Brasil e eles informaram que não passou de um engano, que a informação estava lá por engano e por isso é para ser tudo tratado como um simples rumor. Embora nós tenhamos aqui os prints de que realmente a informação estava lá. Então duas coisas, ou isso não passa de uma montagem ou realmente a Netflix se enganou e acabou postando antecipadamente por engano a sinopse e as informações sobre a série. E eu quero ler a sinopse aqui para vocês. A cidade de Clearfield, no estado americano de Maryland, há muito tempo vive sobre a sombra de três entidades aparentemente desconexas. A Umbrella Corporation, o já desativado Greenwood Asylum e a capital federal Washington. Agora, 26 anos após a descoberta do T-Virus, os segredos mantidos pelo trio começam a vir à tona com os primeiros sinais de epidemia. Tudo dá a entender então que essa série vai se passar 26 anos após a descoberta do T-Virus e vai lidar com as consequências de toda essa contaminação e de essa epidemia global que aconteceu nos primeiros jogos ou nos filmes anteriores da franquia. Só que muitos fãs estavam esperando uma releitura clássica de Resident Evil, aquela pegada de horror, aquela coisa tenebrosa dos primeiros jogos lá do Playstation 1. Isso é tudo que os fãs gostariam. Já avisei que vai dar merda isso. Então já começou a surgir uma onda de hate na internet em cima da Netflix. Os fãs querendo que seja mostrado fielmente Resident Evil como adaptação clássica e não uma consequência mostrando 26 anos depois o que aconteceu. De acordo com essas informações, a série terá oito episódios de uma hora cada. A série começa a ser filmada na África do Sul e tem estreia para o ano que vem em data ainda não revelada. A Constantine Films, que é a empresa que conduziu os seis filmes da franquia Resident Evil, estão por trás desse projeto. E é bem provável que a série vá abordar uma trama de investigação, uma trama de mistério e logo em seguida teremos uma nova epidemia. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês esperam dessa série de Resident Evil pela Netflix? Será que vem mais uma bomba ou será que teremos mais uma série clássica no ano que vem? Deixe a sua opinião aqui nos comentários galera, não deixe também de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o like e continuar incentivando aqui o nosso projeto a crescer. Eu vou ficando por aqui, essas são as notícias do dia, um abraço a todos e até a próxima galera!